É, pessoal, janeiro foi sucesso absoluto aqui na Kaoh Hyundai e não será diferente em fevereiro. Por quê? Aquela promoção, aquele bônus especial continua, não é, Reb? É isso aí, Cris. Devido ao grande sucesso de janeiro, vamos continuar com aquela promoção, tá? Bônus de até 3 mil reais e transferência total grátis. Você prestou atenção? Bônus de até 3 mil reais, gente. Faz total diferença na troca do seu seminovo. Falando em seminovo, como é que tá o estoque aqui? Ó, o estoque tá cheio. Temos Creta, Jeep, HB20, uma infinidade de modelos. E não para por aí, porque a avaliação... A melhor avaliação do Vale. Podem procurar que eu garanto o melhor negócio. Gostei disso. Agora, se você quer um zero quilômetro, presta atenção, porque aqui tem as melhores opções de mercado, não é, Reb? É isso aí. Temos Creta, HB20, venha fazer o test drive. Condições especiais, promocionais para o mês de fevereiro também, viu? Show de bola. Agora, se você ainda não conhece ou não fez o test drive, gente, tá na hora, procure a Kaoh Hyundai, que fica onde? Avenida Engenheiro Francisco José Longo, número 201, Jardim São Dimas. É isso aí. Kaoh Hyundai. Um novo conceito.